Apesar dos avanços conseguidos na exploração dos oceanos durante as últimas décadas, o desconhecimento ainda existente sobre as suas águas mais profundas é esmagador. O mar profundo é, por definição, tudo o que existe abaixo dos 200 metros de profundidade onde a fotossíntese já não ocorre. Escuro, frio, remoto e misterioso, 66% de toda a superfície do planeta é mar profundo, habitado por um número incalculável de espécies adaptadas às mais severas condições. Num ambiente onde a pressão hidrostática aumenta exponencialmente e onde o oxigênio e o alimento escasseiam, o tempo tem aqui outra dimensão. Algumas espécies de profundidade podem viver milhares de anos, crescendo lentamente ao longo da sua vida e sendo, por isso, mais vulneráveis aos impactos das atividades humanas. Sabe-se hoje mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que sobre esta parte da crosta terrestre oculta pelo oceano. Que segredos pode o mar profundo ainda esconder da humanidade?